Fala, galerinha ligada aqui no blog do FUTHROCK Estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de PES 2017 E hoje galera com mais um vídeo de tutorial de táticas Trazendo aqui a tática do By Leverkusen galera É uma tática que muita gente pediu aqui no canal Então vamos que vamos velho Desliga o RedTube aí maldito e tira a mão do pingolim Vamos lá, deixa um like aí e vamos que vamos galera Eu optei aqui por uma tática de 4-4-2 com o time do By Leverkusen Eu acho que é uma tática que eu consigo aí tirar o melhor dos jogadores do time Então vamos lá galera Primeiramente eu optei aqui por três zagueiros, um lateral Porque o time do By Leverkusen tem dois laterais direito aqui Que é o melhor nem ter Um deles é esse Henriquez aqui, o outro é o Hilbert São dois laterais assim bem fraquinhos mesmo Bem limitado né, o Hilbert tem até um pouquinho melhor Mas você vê aqui que são jogadores que não tem nada demais E o duro é que o time não é tão bom na zaga Então eu já substituí o lateral por um zagueiro Coloquei aqui no centro da zaga o Toprak por aqui O Toprak um jogador com bastante habilidade defensiva e contato físico O jogador é um jogador bem alto Tem bastante resistência também O Toprak cobrindo a subida aqui do Wendel Que é o lateral esquerdo Aqui pelo meio tem esse zagueiro aqui Tá, deve ser filho do professor Girafaz Tá, 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 tá aqui por aqui O Tá é um zagueiro muito bom no jogo de corpo Tem bastante habilidade defensiva Desarme, pula alto também E o melhor de tudo é que é um zagueiro alto pra cacete galera Então é difícil fazer gol de cabeça no time do Bay Leverkusen galera E aqui pelo lado direito tem o Dragovic Que é um zagueiro também um pouquinho mais rápido É um pouquinho mais assim, bem pouquinho mesmo Então galera, 78 de velocidade 75 de explosão Tá, a zaga desse time aqui não é rápida Então é um time que você tem que tomar muito cuidado atrás Pra não levar contra-ataque O Dragovic por aqui É um zagueiro um pouquinho mais técnico Toca bem a bola Né, então Três zagueiros por aqui galera Você posiciona do jeitinho que eu posicionei aqui E o lateral esquerdo Esse sim é um bom lateral É o Wendel galera O Wendel Que é um lateral que corre muito Tem bastante velocidade Explosão Bastante equilíbrio É um lateral muito pouco defensivo Não sabe nada de marcação esse cara Então Tomem cuidado com a zaga galera Tomem cuidado Pra não levar gol de contra-ataque Tá, mas o Wendel apoia o jogo inteiro por aqui Ele é bom porque ele compensa com essa movimentação né galera Aqui pelo meio Temos aqui o volante Bender Nós vamos colocar o Bender justamente Pelo lado direito Porque eu quero dar um primeiro combate Em toda essa região aqui Antes do adversário partir pra cima do meu zagueiro Tá, já que é uma zaga bem devagar Eu já coloquei pra proteger ela aqui Geralmente o que que eu faço Eu coloco o volante Do lado do lateral que sobe Pra proteger a subida Do lateral Mas aqui no caso Eu coloquei o Bender por aqui Que eu quero dar um primeiro combate Antes do adversário enfrentar Os meus três zagueiros aqui atrás Tá, ficou melhor assim Principalmente porque daqui Eu já toco bola com Esse outro jogador O Voland Toco bola também com o Aranguiz Então Ficou bom aqui o volante Viu galera Tá, não mudem não Deixa assim que vocês vão gostar Aqui de MLG Tem o Aranguiz Que era ex-jogador do Internacional O Aranguiz Que eu acho que é chileno É um jogador que tem bastante toque de bola Corre bastante Se movimenta bastante Tem bastante resistência também Você pode optar também Por colocar Esse outro jogador aqui O Cample Que também joga de MLG Tá, um dos dois galera Os dois são bons O Cample é um pouquinho mais rápido Do ter um pouquinho mais de velocidade Mas eu gostei bastante Do toque de bola do Aranguiz Porque ele tem aqui Essas duas habilidades Passe de primeira E Espírito Guerreiro Tá Ele se movimenta demais Nessa região do campo aqui E ele tabela muito também Com o Endle A subida do Endle Vai mais longe ainda Tabelando com o Aranguiz Galera E aqui pelo lado direito Tem o Voland Galera Esse jogador que A posição de origem dele é atacante Mas de MLG Ele é um ótimo jogador também Olha lá Ele tem bastante controle de bola Tem bastante drible Finalização dele é boa também E o melhor de tudo galera Corre bastante Tem 80 de velocidade 83 de explosão 83 de equilíbrio também É difícil tirar a bola dele E ele tem o melhor de tudo Resistência Tem 91 de resistência É um cara que corre o jogo todo Desse região do campo Você vai ver que a movimentação do cara Vai ser brutal Por aqui galera Então É um ótimo jogador Posicionem ele Bem em cima da linha Do meio de campo Posiciona bem em cima da linha Para ele não ficar Nem para baixo da linha Nem para cima Para ele se movimentar Bem nessa região aqui galera Posiciona em cima da linha Aqui de meio atacante O Salahoglu Que é um dos melhores jogadores do time O Salahoglu Ele tem muita técnica Aqui de controle de bola Jogador que sabe dar passes Certinho de triângulo Passes de L1 triângulo Chute colocado dele É sensacional também Para bater falta Um dos melhores batedores De falta do jogo galera E chuta muito bem De R2 também Tá Força do chute dele Você vê que é 83 Não é um chutinho Pingulim não filho É um chutaço É E é um jogador Que tem os dados Explosão Único ponto fraco dele Talvez seja o corpo a corpo Tá No corpo a corpo Ele perde muita bola galera Então Recebeu a bola com o Salahoglu Não fiquem sabono não Já toca com o Belarabe Já toca com o Titiarito Aqui Já vai rápido galera Não enroguem com a bola No pé dele Que ele perde a bola galera Qualquer zagueiro que encosta Já rouba a bola E aqui A dupla de ataque De segundo atacante O Belarabe Que é um jogador galera Muito técnico no drible Dribble é pra cacete Toca bem a bola Faz tabela muito bem E a velocidade do cara É sensacional também Tem 90 de velocidade 92 de explosão O Belarabe Pra você puxar contra ataque É muito bom jogador E tem bastante equilíbrio também É mais difícil roubar a bola dele Geralmente o jogador mais rápido Geralmente é um jogador um pouquinho mais leve É um pouquinho mais fácil Desarmar ele Mas não é o caso do Belarabe Ele é um jogador grandão Tem 1,83m de altura Faz gol de cabeça também E corre que nem um condenado galera É muito bom jogador E aqui o Ticharito Hernandes Eu fiquei entre o Ticharito e o Kisling Só que o Kisling parece que morreu Esqueceu de deitar no jogo O Kisling não se movimenta É um cara muito paradão atrás Você vê que O jogador que a velocidade dele é muito baixa A explosão dele é uma merda 69 de explosão Achamos um cara mais preguiçoso Que o Fred em campo Um cara que se movimenta menos que o Fred É o Kisling O Fred é o Pelé perto dele Na movimentação Então o Ticharito galera Além de ser um cara que finaliza demais É matador Parece um Romário da vida o Ticharito É tipo um Romário Finaliza muito bem galera Cabeceia muito bem A habilidade ofensiva dele é espetacular Um jogador muito ligeiro Você vai ver que Quando você estiver com a bola no pé Principalmente no pé do Salah Loglu E do Belarabe O Ticharito já vai ficar certinho Para você tocar de triângulo para ele É um cara que é muito inteligente Jogador espetacular galera E é um cara baixinho 1,75 da altura Mas uma semelhança com o Romário Olha a impulsão do Ticharito 89 Por isso que outro dia Um cara mandou comentário no canal Falando que o jogo aéreo era bugado Porque o Ticharito fazia um monte de gol de cabeça Tá explicado porque o Ticharito faz um monte de gol de cabeça É porque ele tem um foguete na chuteira Ele sobe lá em cima Tem 89 de impulsão É por causa disso Então o cara me mandou comentário E falou O maluco com o Bailevercus Meteu 4 gols com o Ticharito de cabeça Esse em cima do Thiago Silva Eu falei Muito bom Enviou o Ticharito aqui O cara pula alto para cacete também Então É por isso galera 89 de impulsão E é um matador Não perde gol nem a pau ali na frente O Ticharito Esse time é um time muito legal de jogar também Essa tática ficou muito boa Favorece muito Pelas laterais você tem o Endel E o Voland Pelas laterais do campo Pelo meio você tem muito toque de bola No ataque você tem cara que sabe marcar Você tem cara técnico Você tem cobrador de falta O goleiro é bom pra caramba também O Leno Então esse time é muito bom galera Um time Time Bem Time de competição mesmo né Instruções ofensivas galera Nós vamos jogar no contra-ataque No passe curto Centro Manter formação no posicionamento E alcance do apoio no 4 galera E na instrução defensiva Nós vamos jogar com pressão na frente Pressionando a saída de bola do adversário Meio campo Pressão tradicional A linha defensiva no 4 Se você enfrentar um Real Madrid da vida Um Barça Até um Borussia Dortmund Você joga no 3 Põe no 3 Que fica melhor Fica mais protegido atrás Porque a zaga desse time Realmente não corre muito não galera Então Jogue no 4 Quando você for enfrentar Um adversário normal Jogue no 3 Quando você for enfrentar Um adversário foda galera É a dica que eu passo É essa aí E a densidade do time É no 3 também Pra jogar bem aberto Instruções avançadas No ataque um tic-tac E na defesa um Pressão ofensiva galera Tá aí então a tática Com o Bayer Leverkusen Um time muito bom galera Um time muito bom Um dos grandes pontos fracos desse time É o banco de reserva Que não tem ali tanto jogador Pra substituir Né? Mas o time titular é ótimo galera Vocês vão gostar desse time aqui É... Eu disputei até uma Champions League Com o time do Bayer Leverkusen Gostei demais É um baita time E é um time difícil Melhor de tudo Né? Online É difícil fazer gol de cabeça Nesse time aqui Porque a zaga dele é muito alta Valeu então galera Espero que vocês tenham gostado aí Se inscrevam aqui no Footrock O canal que mais joga Pés ao vivo no YouTube Aqui não tem Videozinho editado não Meu filho Aqui a treta é ao vivo Valeu galera Vida longa Footrock É nóis galera Tamo junto Fui Tchau Tchau